Fala, meus amores! Estamos aqui com um quadro que vocês gostam bastante, que é a carteira pública do Riqueza em Dias. Gente, nesse mês de janeiro eu investi aí aproximadamente 84 mil reais, chegando num patrimônio aí de, na nossa carteira aqui pública, de quase 2.609.000 reais, Catochinho! O que é? Mas olha, só muito bom! É bom isso, Silvio? É bom, 2 milhões, óbvio! E eu investi no exterior aproximadamente aí quase 40 mil reais, certo, Silvio? Certa resposta! Certa resposta! Vamos colocar na tela já as nossas compras feitas no exterior. D.P. Morgan, código JPM, compramos 14 ações, pagamos no valor da ação 135 dólares e 14 cents, valor investido 10.107 reais. E 42 centavos? Costico, código COST, quantidade 6, valor da ação 331 dólares, investimos aí 10.000 reais, 982,98 centavos. Johnson & Johnson, código JANJ, quantidade 10 ações, valor da ação 160 dólares e 50 centavos, investimos 8.574 reais e 39 centavos. A empresa Berkshire, aquela do senhorzinho de óculos, o Buffett, código BRK.B, quantidade 4 ações, valor da ação 232 dólares e 68 centavos, investimos um valor de 4.972 reais e 19 centavos, ETF Vanguard Share, SP500, o código VULP, quantidade 2,5500, valor da cota 359 dólares e 22 centavos e investimos 4.912,20. E aí, Catoche, um monte de gente me pergunta, até confunde às vezes, Carol, como é que eu começo a investir no exterior? Carol, como que eu faço? Eu vou te ensinar, porque eu vou te entregar aqui, amor, eu invisto pela Avenue. Nós vamos deixar o link na descrição pra você. Gente, a Avenue é uma corretora norte-americana, super segura, tá? A taxa de coitagem é zero, zero, vamos falar em inglês. E a plataforma, pra você, meu amor, que tem dificuldade no inglês, não se preocupe, que é em toda em português. Tá bom, gente? É, ó, gratuito, abre a tua conta, para de perder tempo, para de enrolar e comece a olhar pros lados e investir e diversificar a carteira. Nosso canal tem até o Silvio Santos, né, Catoche? Vai ser, claro. O Catoche saiu, ficou o Silvio Santos. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, através aqui do aplicativo, as minhas compras investidas no exterior. Gente, organização de carteira tem que ter, é importante saber disso, tá? Olha só, aqui tá 100% do meu patrimônio, coloco aqui nessa cor laranjinha, olha lá, 541.918,95 investido no exterior. E aí eu vou abrir aqui minha carteira, por quê? Porque eu quero mostrar pra você os meus investimentos no exterior, pra você também, meu amor, aprender e ficar tranquilo, tranquila aí. Olha lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas ações do exterior? Sim, vamos. 81% está em ações, então olha lá, gente, Apple, Microsoft, olha aqui, ó, Costco, Costco, aqui que eu comprei, Johnson & Johnson, J.P. Morgan. Aqui mostra até, ó, o quanto que eu tenho de porcentagem na carteira, né? O valor, olha só. Berkshire, tem aqui também, olha lá, né? Walt Disney, Tesla, tem todas as nossas ações, né, gente? E também vou mostrar pra vocês os ETFs, os ETFs, tem muito ETF lá fora, pessoal, que é bacana de investir porque paga dividendos em dólar, olha lá. Tem aqui, né, o ETF que eu falei, que é o Gold Trust, que é o ETF, né, o ETF de ouro, e tem aqui o VOOL, que a gente falou que comprou, tá aqui, ó. Então aqui fica fácil, eu vejo todas as compras feitas aí no exterior, tá, gente? Olha só. E o ETF também, tá bom, gente? Lembra sempre, diversifica essa carteira, por favor. Gostou? Já aproveita, dá o seu like aí no nosso vídeo. Pessoal, você quer usar um aplicativo como eu tô usando aqui? Faz o seguinte, organiza a casa, veja a rentabilidade da sua carteira, veja a diversificação, isso é importantíssimo pra rebalanceamento. Quer usar? Eu uso o Gorila, é gratuito, meu amor. Você abre, baixa aí o aplicativo no seu celular, vai lá, passa os seus investimentos e organiza a carteira. Eu vou deixar primeiro link da descrição, primeiro link, clicou, pum, baixa o Gorila e faz aí a lição de casa. Certo? Sem preguiça, sem moleza, tá simples, tá fácil. Vamos falar da nossa segunda parte de compras hoje, Silvio? Mas é claro, vamos hoje. Ô, beleza, hein? Sem enrolations, vamos falar das compras feitas no Brasil. No Brasil, eu investi aproximadamente 44 mil reais, eu vou falar certo aqui, 44 mil reais, 187 reais. E vamos falar aqui as ações. Coloca na tela, M Dias Branco, 160 ações, valor da ação 31,28, paguei aí, investi 5 mil e 4 reais aproximadamente. Via Varejo, quantidade 400 ações, valor da ação 13,88, investi 5 mil e 5,52 reais. Localiza, quantidade 100 ações, valor da ação 61,30, investi 6 mil e 130 reais. Bradesco, 200 ações, valor da ação 23,11, valor investido 4 mil e 6,22, porto seguro, quantidade 100 ações, valor da ação 43,59 e investi 4 mil e 359 reais. Antes de eu falar a nova ação que eu coloquei aí na minha carteira, faz o seguinte, comenta aqui embaixo com a gente. Você gosta desse tipo de conteúdo, meu amor? Por quê? A gente quer te levar conteúdo que você goste, tá bom? Então comenta aqui sua opinião, é muito, muito importante pra gente, tá bom? Pessoal, eu comprei as ações da nossa querida, da minha namorada praticamente, da B3. B3, né gente, um monte de IP eu saindo, paga bons dividendos, monopólio, empresa consolidada, comprei B3. Coloca na tela aí, Catoche, por favor, a quantidade e o código dela. Comprei 341 ações, valor da ação 54,30, valor investido 18 mil reais, 520. E agora vamos mostrar no aplicativo as compras feitas no Brasil. Pessoal, olha só, vou clicar aqui em renda variável, essa corzinha. Olha lá, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês minha carteira, clico na renda variável e vou mostrar pra vocês aqui as minhas ações. B3, tá gente? Então tá aqui ó, B3 que eu falei que eu comprei, via varejo, olha lá né, toda a minha carteira, todas as ações que eu tenho, eu tenho a Pets, eu tenho o Eng, eu tenho a Pets, tenho o Fleury, olha lá, posição de cada uma. VEG, Sanepar, tá tudo aqui ó, M Dias Branco que eu falei, Bradesco, tá tudo aqui pessoal, todas as minhas, Porto Seguro que eu também citei né. Então as minhas compras estão aqui pessoal. E quer saber por que que eu incluí a B3? Tem motivos a mais aí, eu vou falar um estudo completo, vocês sempre me pedem, mas pra isso se inscreve no canal, aperta o sininho, vem aqui que a gente vai passar muitos outros vídeos aí pra vocês. Agora eu vou falar um pouquinho das minhas vendas também pessoal, eu fiz um rebalanceamento de carteira, faço a cada 3 meses e vendi também algumas coisas pra rebalanceamento. Nesse mês agora, eu vendi um total de 66 mil aproximadamente aí, 66.972. Coloca na tela Catochinho, o que que a gente vendeu esse mês? Olha só, Tesla pessoal, eu vendi 7 ações, fiz um valor total da venda em reais de 32.102 e em dólar né, um valor total de 5.878.67. Bitcoin, também vendi, quantidade na tela, valor da moeda 317 mil reais e valor total da venda 34 mil reais, 870. Então é isso meu amor, a gente trouxe aqui atualizado pra vocês aí, a carteira Riqueza em Dias. Lembra, organiza a carteira, diversifica, saiba rebalancear no momento certo pra você ganhar dinheiro, pra você saber o que tá fazendo. E se você aí quer baixar meu amor, o Gorila, é gratuito, faz o seguinte, vem no primeiro link da descrição, baixa, organiza a carteira e veja a facilidade que é mexer no aplicativo. Tá bom gente? Ó, um grande beijo de luz, voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.